E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONETE no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com a Gabi novamente aí, cara. Toma uma maratona de vídeos aí. E, mano, se dá um eio, Gabi. Oi, rapaziada. E, guys, hoje o vídeo é referente a raspadinhas, cara. Um desafio aí, novamente, 5x5 nas raspadinhas. Ficou estranha essa frase, mas beleza. Nas raspadinhas aí. Lembrando, código amigo ativo aí, cara. Cara, 35% de bônus eu travei. 35% de bônus, mais brindizão fazendo formulário na descrição. Corre lá. E, mano, quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no link aí. Você pode depostar aí na descrição. Tem todos os outros atuais de depósito. Cartão de crédito, skin, boleto, transferência bancária. Mano, melhor site. Vai lá. Você já começa profitando, cara. Semana de 35%. Gabi, pode começar você, cara. Pode começar. Sem problema. Tá, rapaziada. Dá pra explicar mais ou menos pra vocês como vai funcionar. É o seguinte. Cada um vai ter 10 chances aqui. Só que vai ser 2x10 e 3x10. Sim. Quem profitar mais vai poder gastar o resto do saldo, né? Sim. Então vamos lá, hein. Vou começar. Ele tá aqui. Já veio um pau. 3x18 mais ou menos. Só que vai lá não vender nada, hein. Oi, ó. Foi, mano. É geléi, jura. Anota aí quanto você fez. 19x19. 19x19. Ah, não. É total, né? Agora serve de 3. Sim. Aí depois a gente vê o total. Vamos ver. Leonor. Eita. Nossa, velho. Nossa, mano. Tava regada essa daí, cara. Prince e Blaze. Ó. Eita. Mano. Eita. Fudeu, neguinho. Eita. Deixa eu parar ali. Icarus Fio. Icarus Fio. Aonde? Mano, nunca tá um do lado do outro, mas se eu falar isso e tiver, você vai ficar brava. Pode escolher. Eu posso escolher? Não, é sua vez. É fora. Eu vi que tava aqui? Eu escolheria embaixo. Não. Falta da Prince lá em cima. Ganhou. Olha. Ganhou. Ganhou. Um God. 20 dólar? 16 dólar. Quantos que... 16. Falta da Prince lá, hein? Onde que tá? Duas chances. Duas chances. Meu Deus. Duas chances pra ganhar 1600 dólar. Mano do céu, mano. Pera. Estivão ao Hike. Sabe o que aconteceu? Ó, eu tô em dúvida. Aqui. 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 Adoleta. Não. Poseidon e Prince. Não, mesma coisa. Não dá pra clicar. Foi. Mano do céu. Olha isso. Qualquer um que você ganhasse tava rica. Sim. Pena. Vamos ver, guys. Quantos que deu aqui. Deu 33 dólar. Foi gasto 35. A Gabi, então, ela fez 53 dólar, Gabi. Anota aí. Que eu vou vender. 53 dólar. 53 e 2 centavos. Mas 2 centavos você deixou aí de haver. Beleza, guys. Pra começar eu agora, guys. Eu vou usar minha tática milenar. Pra quem já assistiu o vídeo de card lá. Que a tática é o seguinte. Eu sempre faço o mesmo em todas. Porque sempre dá bom. Olha aí. Começa ganhando uma faca aqui a Gabi Tiltra. Não. Opa, até agora tá dando bom, cara. Profite só. Ai, tá do lado. Quer ver? Sabia. Ó. E agora tá dando bom. Nossa, que hora. Mano, que susto. Que isso? Essa faca apareceu em todas? Ah, não. Não vai. 36 dólar. Beleza. E vamos pra de 3 agora. Essa é a mais complicada. Eu vou tentar uma tática bem estranha. Essa, essa e essa. Tá aqui. God. God. 18 dólar. Essa, essa e essa. Beleza. Tá ali, na primeira. Tá aqui? Aham. Só vai. Tá aqui. Não, na primeira. Confia. Na primeira. Ó, eu tô falando que tá aqui. Tá vendo? Não vai. Então vai onde você tá. Então vai onde você vai. Nossa, tava ali em cima. Eu tinha olhado ali. Por que tá fazendo um triângulo? Aí. Faz um triângulo. Vamos ver se dá bom. Pera. Onde você acha que tá? Mano. Mano, eu acho que tá do lado direito da Incrasphere. Aqui? Aham. Eu acho que tá aqui. Então vai onde você acha. Não. Aí não. Cara, eu juro que eu ia fazer esse. Mano, eu ia muito. É, deu ruim. Triângulo nunca dá certo. 29 dólar, guys. E eu consegui fazer aqui. Exatamente. 66. Ganhei, Gabi. Boa. Triste. Mano, seguinte. Seguinte. Já como eu ganhei. Eu vou tentar profitar com uma tática aqui. No upgrade, velho. Essa tática aqui. Ela é bem diferente. Beleza? É uma tática bem diferente que eu vou tentar profitar. Ai, pronto. Ripeão. Tentar mais uma vez. Ai, ripião. Não, sem rip. Ai, meu pai. Não faz isso pra mim. Ai. Fudeu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito. Não acredito. Mano do céu. Fui zoar, Gabi. Eu que hippei, guys. Meu Deus. Calma aí. Calma aí. Vou recuperar. Vou recuperar. Mano do céu. Eu não acredito, velho. A última coisa que eu esperava era hippar. Vai vir. Vai vir. Eu confio. Guys. O vídeo vai finalizando por aqui, mano. Eu ganhei na aposta, mas eu acabei sendo ganancioso pra caralho e ripando 270 dólares, cara. Não sejam gananciosos que eu não façam isso, cara do céu. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Dá um tchau, Gabi. Fala, rapaziada. Utilize o código amigo aí e não façam loucura que nem eu fiz.